Música Fala povo! Boa tarde, estou aqui em Arraial do Cabo Sou o Pedro da Partiu Arraial Eu estou aqui em Arraial Que hoje a gente vai fazer um negócio diferente Pescar Lula, brother Pescar Lula, eu estou aqui já com ele, o brabo O pescador O historiador pescador Breno Galera Preparados de pescar Lula Enquanto a galera chega no passeio de barco aqui Outros vão pescar Lula Enquanto a galera chega no passeio Outros vão pescar Lula Está o nosso comandante Patrick aí, dominado Galera Hoje eu para o Youtube, pescaria de Lula Vou filmar tudo para vocês aí O Breno pegando o açaí A parada toda Cadê o Breno? Açaí aí na parada aí? Açaí do forte melhor Açaí do forte, o melhor de todos Partiu então galera, vamos nessa Pescaria de Lula Bom galera, acabamos de ligar o barco aí Tudo dominado Agora só nós mesmo, só nós três E hoje eu devo matar aí uns 20kg de Lula Hoje eu vou corrar na Lula Como diz aí a expressão do cabo Vou corrar na Lula Bora, matar a Lula, pera de xeca Lula vai dar nome dos bicicletas aí Lula vai dar de bicicleta Ele está 10 anos sem apostar lá no comigo Eu vou apostar agora Aí Favão aí, o cara do baixo Esse cara aqui Em arraial do cabo No groove é esse cara É nóis negão, tudo bem? É sim Ah mulher, que estamos juntos Valeu, estamos juntos negão Hoje eu vou brincar na Lula O Breno veio com um desse grande aqui Eu sou mais modesto Olha o meu filho aí O Breno veio com um de 50kg O Breno está confiante Vai matar muito a Lula Eu estou com xaria Hoje a Lula vai pipocar Andar de bicicleta A galera chegando na pescaderia também Esse rapaz dentro da Praia dos Anjos Pescaria Fala aí galã E aí? Olha aí, olha aí A tua pau, olha lá A tua pau é comer ovo, hein Galera Aqui tem uma brincadeira Quando você passa com peixe Na rua O pessoal mais antigo da Arraial Brinca assim, né E aí? Vai comer ovo, hein Uma brincadeira assátira aí, né Vai comer peixe fresco Acabou de matar o peixe Brinca que vai comer ovo, né É isso aí Arraial e essas pescarias Galera chegando também Nos passeios, ó Aqui fica a bagunça, ó A bagunça na turma Aí, ó Ficou pra trás, olha lá, Rodrigo Ela ficou pra trás Já era Hoje perdeu Vamos embora E aí 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 galera, estamos chegando no nosso ponto para fazer a pescaria de Lula, hein? Chegando no Boqueirão, chegando no Boqueirão Que coisa linda, olha isso, que coisa linda Vamos ver a cor do sol hoje no mar Que experiência top Lembrando que a gente vai fazer a pescaria de Lula hoje, esses barcos estão para pescar Lula também Aqui vai ter uma galera aqui fora, com certeza Daqui a pouco já preparados aí para pescar Lula Aqui é pedra no macaco, hein galera? Aí o roteiro do passeio de barco, pedra do gorila Aí Breno, aqui do lado, ó Tá a pedra do gorila aqui, ó Isso aí, olha aqui, olha aqui A pedra do gorila Olha o que o negocinho dele, ó Aí vai ter Lula O que? Não, de Lula eu comprei para depois pescar outro dia Aí mostra para a galera aqui, ó Aí galera, pesca com isso aqui, ó Aí tem uns que são de chumbo e outros são de silicone Porque aí o de silicone boia E o de chumbo vai para o fundo Aí quem tem que pescar na pedra, esse tipo de coisa aqui, ó Pô, Breno tem uma porrada, olha só Caraca, Breno Seu é nível master, hein Que isso, mano O Breno é profissional Topzera Topzera, topzera Show de bola, galera Olha aí, ó Estamos chegando aqui fora Daqui a pouquinho vai começar a pescaria Tem que arrumar um lugar para a gente poder parar aqui, esperar Aí vai rolar lanche também, ó Ó, o Patrício trouxe um lanche também aqui, ó O Patrício trouxe pão Tudo para a gente comer aqui Eu também trouxe pão, trouxe café Aí Pão, mortadela, cafezito aí, ó Café maneiro para a gente aí Tomar café e fazer resenha Isso é top Pescaria vai comer solta Hoje o Lula vai andar de bicicleta aí, ó Tanto que vai ter É que ele vai lançar um novo É Calma, olha aquele aqui, ó Ele agora tinha um horizonte de Tavari Depois de pão, aí Tá vinte Caralho, daqui, batucó Aí, a gente já chegou no local que a gente Que o nosso comandante Patrick escolheu A gente poder parar, ó O Breno tá soltando ferro aí, ó Que caralho Quase que foi de cara Aí o Breno tá começando a já deixar o ferro lá na água Vai ficar por aqui Ali na frente é a Praia Brava Aqui é aquela base de pesquisa da Marinha Aquela casa de pesquisa da Marinha aqui, ó Aqui na frente A gente faz aquela trilha Da... Do telégrafo, né Por cima lá, ó Vai sair até o outro lado das prainhas E ali o Patrick tava falando O Breno até perguntou Ali tem uma pedra chamada Pedra do Raio Aí o Patrick falou que é Porque até cai muito raio Eu acho que é porque parece um raio ali, ó Dá uma porrada na pedra ali, ó Um corte na pedra Eu acho que é Pedra do Raio por isso O rapaz aí que falou que rola Uns raios de vez em quando ali Um raio bate na pedra Sei lá Cada história Cada um conta uma história Aqui em Arraial cada um conta uma história Agora a gente vai parar aqui Esperar o sol se pôr Pra gente poder fazer Os procedimentos Da pescaria Que tava lembrando aqui, ó Vou mostrar pra vocês É aqui que é o Tagarejo, certo? Aí aqui, ó O Tagarejo tá amarrado já na linha A linha fininha, ó Tá vendo? Um azol O nylon Nylon fininho, ó Nylon 30 Operação do nylon 30 Aí eu amarrei Os angarejos aqui, ó E aí fica no esquema Pega a lula com isso aqui, ó Olha que doideiro Maneiro, né? E tomara que eu venha esse balde aqui, hein? Pode ser que tá cheio aí, hein? Olha o ali Os caras é grande, ó Eles são Tão animados, eles Tão bem confiantes Eu não tô tão confiante nisso, não As minhas habilidades como pescador Não dão pra falar isso tudo, não Esperar só agora O sol baixar Pra gente poder começar a pescar lula Vou aguardar agora um pouquinho, então Aí, povão Pô, do sol rolando, hein? Estamos esperando, ó Porra do sol já No esquema aí Boa noite, meu povo 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 Fiscadeira de lula Boa noite Pô, tá topzera Ó, o Mandecipatrick já tá no esquema ali já, hein? Vou botar minha linha na água também, hein? Só vou botar as luminárias ainda Só queria ver se é hora Aí, ó Ih, mostrar as luminárias também Caraca, essa luminária é braba, hein? Isso aqui é isso? Não, esquece aquele negócio de calha Isso aqui é do passeio de burro que a gente pegou Ah, moleque Aqui, ó Essa linda Essa luz aí pra eu trair a lula, galera Pra quem não sabe, né, Paulo? Pra quem não sabe, né? Onde não tem mar aí, rapaz É assim que funciona É, mas essa... Tem gente que não tem nem noção da luz de luz de luz É, não, teve uma menina que comentou Pô, vai filmar aí, mostra como é que pega a lula Que eu não sei nem como é que pega É com azol, é com o quê? Com rede? Ah, com rede Com rede também, né? A maioria da luz de azol, né? É, mas é um tipo, né? Vou mostrar o como que é Aí, ó Caraca, que irado, mano Aí, vira isso aqui pra água, ó Ilumina Show de balébola Os caras aqui são profissionais Não entra nada Fiz em 10 minutos Pô, que maneiro Que maneiro Mais um marquinho de peste É, rapaz Fala aí E aí Vai pro YouTube Tem, tem 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 Vai que não passa mal, não Você já tá falando pra lotadela O barulho na água Tá querendo passar a mão, ó É É, eu não sabia Não, né? Toma, vem assim na bagunça Aí traz um monte de coisa, né? De mortadela, de pão Aí, acabou que todo mundo Botou uns bofos pra fora Na bordo d'água É o mesmo que me dá fome Topzera Pô, pra brava Tá sequinha, olha só Caramba, tá top Tem uma galera lá na praia Show de bola Pô, do sol tá ficando lindo Aí, galera Pô, do sol rolando já, aí, ó Olha ele daqui de zoo Lindão O problema tá doidinho já aí também, ó Fazendo as imagens giradas aí Tô aqui, ó Tá bem escuro aqui, ó Vou mostrar pra vocês Uma coisa aqui que tá clareando Tá vendo aqui, ó Peraí, peraí, peraí Ó Clareou aqui, tá vendo? É pra atrair a Lula A Lula A Lula tá por isso aqui, ó Matou a pau Já pegou uma Já pegou uma Já pegou uma Pegar a outra aqui, ó Vou pegar a outra aqui, ó Comigo, você aprende Comigo, você aprende Aí começou, ó Aí com o Bananjo, a gente acabou de pegar uma Lula aqui Ah, que legal Agora com a mena assim Aí, Breno, na espreita já, aí, ó Pega não Ô, Breno, pega uma coisa aí, hein, Breno É Já vai ver Ah, moleque Manda ver, hein, Breno Tô usando a lanterna aqui do celular pra recolher um pouquinho mais Pra ficar mais legal Ó, galera, vocês podem ver, ó Que longe lá as lâmpadas já começam a ficar acesas, ó Das marcações, tá vendo? É porque a Lula é atraída pela luz Então ela traiu Ela chega perto Legal, né? Que maneiro, que maneiro Mais uma? Ah, saiu Tá vendo aí? Mais uma, tá vendo? Ó, ela vai chegar aqui pertinho, vai dar um espirro, ó Vou filmar aqui, vou ver tirar a cara Aí, ó Espirrou Mais uma Lula aí, ó Que maneiro Caraca, que irado É isso aí, galera Agora é minha vez de pescar Agora eu vou pescar outra Que isso, mano Tá aí, comandante Patrick, ó Caraca, mais uma Vamos Tá só ali Hum, hum Tá vendo? Solta Ó Mais uma Que irado, que irado É isso aí, galera Agora eu vou pescar, hein